Em outras feiras da Rare Brasil, nós encontramos a Adilux, uma empresa, Adilux Cosmetics, que tem uma base, uma fabricação de cosméticos muito focada nesse universo aqui. Agora, a grande novidade, o Adil está me dizendo, agora a Adilux trouxe para cá uma novidade, franquias da Adilux? Isso, agora a Adilux tem também franquia. A Adilux já vem fazendo sucesso pela qualidade do seu produto, que é um diferencial no mercado, que é um produto extrato natural, produto orgânico. E agora nós estamos oferecendo para o profissional da beleza também. Com R$ 5 mil de investimento, você vai ter o seu próprio negócio na linha de cosmética profissional e também na linha de home care, que é a linha de catálogo. Hoje nós temos a linha capilar, a linha corporal e a linha de estética e a linha de maquiagem. Adilux hoje oferece essa oportunidade para você com a margem até 200% de lucro. Olha, muito legal, 200% de lucro. E a pessoa leva o catálogo e esses R$ 5 mil, quando a pessoa entra como franquia, ela recebe em produto, é isso? Sim, R$ 5 mil nós não estamos cobrando nem Reuters e essa promoção da feira que não vai pagar a taxa de franquia ainda, que isso é o mais importante. R$ 5 mil ela transforma em R$ 15 mil em produto, em lucro. Continuamos, vamos ouvir. R$ 5 mil ela transforma em R$ 5 mil ela transforma em R$ 5 mil ela transforma em R$ 5 mil.